Nós estamos num momento aqui no estado do Rio Grande do Sul que nós estamos crescendo muito mais do que o país, em que existe uma necessidade muito grande de mão de obra minimamente qualificada, seja de nível fundamental, de nível médio ou de nível tecnológico e até superior. São grandes empresas que estão fazendo grandes contratações, então configura realmente um cenário de grandes oportunidades e a juventude precisa estar pronta e preparada, se apropriar dessas oportunidades. A juventude tem um papel preponderante com aberturas de espaços, seja de trabalho, seja de formação e de inclusão social. O SENAC do Rio Grande do Sul é o maior parceiro do Governo do Estado no desenvolvimento do Pronatec, Programa de Acesso ao Ensino Técnico. Nós estamos, neste ano, só no primeiro semestre, oferecendo mais de 57 mil matrículas. A experiência de estar num ensino técnico gratuito, de qualidade, é muito boa, porque a gente acaba tendo muitas oportunidades no mercado de trabalho. Tecnocinos, através do seu polo, visando buscar as empresas, hoje sediadas aqui, onde existe uma falta de mão de obra qualificada muito grande, buscou, então, o Pacto pela Educação e o Sistema Fé Comércio, através do SENAC de São Leopoldo, para que nós pudéssemos estar trazendo, então, um curso de qualificação profissional para ingresso imediato desses jovens no mundo de trabalho, em especial dentro do polo aqui de São Leopoldo. E, simbolicamente, já com dois jovens já empregados dentro das empresas aqui da Tecnocinos. As oportunidades estão aí, né, para todo mundo. Não interessa a região. O Pronatec, ele abre diversas oportunidades e cabe a cada um saber se vai querer aproveitar ou não. Eu aproveitei e valeu bastante a pena. Foi uma coisa, eu lutei por aquilo ali e hoje o resultado é o estágio que eu consegui aqui na Tecnocinos. Esses cursos, eles são praticamente um canal aberto para, posteriormente, o jovem poder encontrar um trabalho. Eu fiquei sabendo sobre Ciências Sem Fronteiras e me inscrevi. E, depois de todos os passos, eu fiquei sabendo que fui aceita numa faculdade em Vancouver. E, agora, em junho, estou indo para lá. E, hoje, as oportunidades e as possibilidades que existem em termos de mundo, em qualquer setor, em qualquer segmento, seja ele indústria, comércio, serviços, a parte extrativa, a parte agrícola, as oportunidades são monumentais. Agora, precisamos, jovens, altamente competentes, altamente qualificados, dedicados e com disposição para enfrentar a concorrência que está na nossa frente. E é muito importante que vocês, jovens, participem do Diálogos com a Juventude e possam se interar desse processo de levar a educação para o interior do Estado. Então, esses diálogos com a juventude têm essa finalidade. Não somente condensar a experiência, até agora, realizada pelo governo, com a juventude, mas também fortalecer o jovem para que ele seja um bom profissional e seja, também, um grande cidadão. Esta é a visão do nosso pacto e esta é a visão desses diálogos. Um grande abraço a todos vocês.